Olá galera, essa é a parte 3 da aula de introdução ao Scrum, onde a gente vai falar sobre as cerimônias do Scrum. Bom, antes disso, eu gostaria de explicar para vocês o que é uma Timebox. O Timebox é um tempo máximo definido para fazer uma cerimônia ou fazer todo o desenvolvimento em uma sprint. Em muitos casos, por exemplo, uma reunião que duraria uma hora, ela leva uma hora e meia, duas horas. O Timebox serve para realmente a gente doutrinar a galera para ela utilizar um tempo máximo para fazer uma cerimônia. Eu vou explicar para vocês quais são essas cerimônias. Antes disso, falando o que é uma sprint. O sprint é uma, quer dizer, corrida, uma arrancada. É o principal evento do Scrum. Então, durante uma sprint, que ocorre todo o desenvolvimento de uma parte de um software, ela ocorre no máximo em 30 dias corridos, ou menos. O tempo da sprint, quem vai definir é o próprio time. Time de desenvolvimento, o PO, o Scrum Master. E o que é composto com uma sprint? Dentro de uma sprint, que vai ser desenvolvido o software, tem o planejamento da sprint, tem as reuniões diárias, revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Bom, planejamento da sprint. Quem que participa desse planejamento da sprint que é feito no primeiro dia da sprint? Participa o PO, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Nesse planejamento da sprint, um time box de uma sprint de 30 dias, essa reunião de planejamento leva 8 horas. Nas primeiras 4 horas, tem um objetivo. O que fazer? Nesse o que fazer, o PO, que é o Proud Towner, ele depois, antes disso, ele já priorizou o backlog, ele vai explicar para o time o que ele deseja naquela sprint. Ou seja, quais são as funcionalidades, o que ele precisa fazer, o que o time precisa entregar naquela sprint. Então, ele explica as funcionalidades, explicam o porquê nessas 4 horas. O time desenvolvimento vai tirar todas as dúvidas necessárias em relação a um negócio, para entender o que o PO quer nessa sprint. E nas outras 4 horas, como fazer? Normalmente, quem faz é o time de desenvolvimento, onde o time de desenvolvimento, ele quebra as atividades, e entende tecnicamente o que precisa ser feito, e o próprio time, ele acaba estimando as atividades. O como fazer? Como fazer para entregar aquilo que o PO deseja? Nesse planejamento, o time pode utilizar várias ferramentas e técnicas. Uma delas é a Plenipoker, que ela utiliza baralho mesmo, e cada um, por exemplo, ele opina uma estimativa de cada tarefa. E o time entra em consenso para definir uma estimativa, um esforço de cada tarefa. Depois que o time estima todas as tarefas, ele vai realmente verificar se tudo o que o PO queria realmente vai dar para entregar na sprint. Porque a sprint pode levar, é um tempo definido antes de começar, que pode levar no máximo 30 dias. Então o time devolve para o PO falando o que ele realmente vai conseguir entregar naquela sprint. Beleza? E depois do planejamento da sprint, o time começa a desenvolver, e diariamente existem as reuniões do time, onde participa o time de desenvolvimento, o PO e o Scrum Master. O time de desenvolvimento, ele responde três perguntas. O que fez no dia anterior? O que está programado no dia? E se ele tem algum impedimento? Essa reunião aí é feita de pé, no mesmo horário que o time define, por exemplo, 9 horas da manhã, e no mesmo local. Essa reunião aí precisa ser de pé. Essa reunião também é conhecida como stand-up meeting. Talvez você já deva ter visto uma galera de pé conversando. Eles não estão conversando, eles estão fazendo uma reunião diária. E essa reunião precisa ser de pé, porque se sentar, o pessoal fica acomodado, e acomodado você pode falar um monte de coisa. E por isso que tem um estudo que as reuniões costumam levar muito mais tempo, porque a pessoa fica acomodada na cadeira, ela se sente confortável, e explica e começa a debater assuntos que não tem necessidade. Então essa reunião diária tem três objetivos, tem três perguntas para o time se conversar, e ela dura no máximo 15 minutos. E aqui no lado direito tem uma imagem aqui, que é conhecida também como quadro Kanban, é que o próprio time, ele vai atualizar as tarefas que eles estão fazendo. As tarefas para fazer, as tarefas em andamento, e as tarefas realizadas. Isso dá uma visibilidade, dá uma transparência, o time faz uma inspeção aí, se tudo está ocorrendo dentro do previsto. E aí tem a revisão da sprint. No último dia da sprint, ocorre uma revisão, onde o time de desenvolvimento apresenta para o PO o trabalho feito. Numa sprint de 30 dias, o time box para essa cerimônia é de 4 horas. O time apresenta tudo o que ele desenvolveu, passo a passo, para que quando colocar em produção, não seja uma surpresa para o PO. O PO pode levar também stakeholders, mas todo o feedback, que é falado, o PO precisa priorizar para uma próxima sprint. Ou seja, como é feito no último dia, não dá mais tempo para mexer no software. O que o time deve apresenta, o PO vai aceitar ou não, se ele aceitar, já vai estar em produção. E na retrospectiva da sprint, que essa cerimônia ocorre também no último dia, a equipe, no qual podem participar o PO e o Scrum Master também, mas basicamente ao time de desenvolvimento que participa, é feita uma reunião entre eles, no qual todo mundo precisa ser transparente para apontar os erros que a equipe teve. Seja no desenvolvimento, seja na review que foi apresentado, seja no planejamento da sprint, ou algo que não foi perguntado, para o PO. enfim, tem que ter transparência para que o time todo fique comprometido e melhore e faça lições aprendidas para que na próxima sprint não ocorra mais nenhum problema. Esse time box leva 3 horas numa sprint de 30 dias. Se for uma sprint menor, aí esse tempo ele é adaptado, de acordo com o tempo da sprint. Mas essa reunião é muito importante para que todos da equipe estejam na mesma página. Todo mundo tem que estar comprometido. Se uma pessoa do time não estiver comprometida, o objetivo da sprint ela não é cumprida. Então, essa reunião é muito importante para que todo mundo tenha o mesmo objetivo. Beleza, pessoal? Bom, as cerimônias da sprint são essas. Então, um resumo. A gente tem o planejamento da sprint, as reuniões diárias, a review e a retrospectiva. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado. Abraço. Obrigado.